Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha opinião sobre esses lápis da Faber-Castell, que é o Arte Grip Aquarelli. Esse aqui ele tem 60 cores e ele é aquarelável, como já diz aqui no nome. Essa latinha não é minha, é de uma inscrita muito querida aqui do canal, a Pathy, que gentilmente ofereceu para me emprestar os lápis para eu fazer uma resenha. Muito obrigada, Pathy, eu amei a ideia e estou aqui fazendo a resenha para vocês. Então, vamos lá. A lata, ela é muito linda, é esse azul escuro maravilhoso e com a marca da Faber-Castell aqui de todo tamanho, né? Tem esse aquarelado aqui muito lindo. Dentro da lata é assim, aqui vem o nome e o nome do lápis, né? O nome da Faber e do lápis. Aqui dentro vem um cartezinho que sempre vem, né? Nesses lápis mais profissionais. As bandejas, né? Elas são de fácil acesso aqui para retirada, né? Elas têm essa pega, elas são mais resistentes. Aqui também tem, se a gente quiser tirar. Os lápis, eles têm um corpinho triangular, eles vêm com essa proteção na mina, aqui atrás. E eles têm o gripe, né? Para não deixar escorregar, né? É uma aderênciazinha que é super confortável para colorir. Eles vêm escrito Arte Gripe Aquarelli, Faber-Castell, tem um código de barras. E aqui em cima, um 5, 3, é a numeração do lápis, né? Da cor. E na proteção da mina vem a cor que seria o lápis. Na maioria das vezes elas coincidem, mas algumas não. Por exemplo, esse aqui é o marrom mais claro, a ponta não é tão clara. E quando colore, fica um pouco mais escuro do que realmente está aqui, né? Na capinha do lápis. Por isso que é sempre importante fazer uma tabela, né? Não veio pincel dentro dessa lata, pelo menos não que eu saiba. Nem tem espaço aqui, né? Mas parece que não vem pincel. Eu já fiz a tabela de cores para compartilhar com vocês e já fiz um colorido. Eu já até mostrei para vocês em um vídeo de coloridos do mês, né? O desenho que foi nesse Twilight Garden. E o colorido que eu fiz foi esse aqui. Eu usei tanto na forma seca quanto na forma aquarelada. O fundo, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, foi todo aquarelado. A terra aqui, né? Um monte de terrinha aqui foi aquarelado. E o restante, o carrinho e a árvore, foi só na forma seca. Então, dá para colorir das duas maneiras e fica bem lindo. Eles são muito pigmentados, gente. Essa página aqui não, tá? Só essa aqui. Eles são muito pigmentados. Eles não são muito macios. Não são lápis que derretem. Já, já eu vou falar isso para vocês. Deixa eu compartilhar agora a tabela de cores. Então, essa aqui é a tabela de cores deles na forma seca. Tá? Essa aqui são as cores secas. São muito lindas. A gama de cores que vem na lata é muito boa. Eu gostei muito das cores. E achei as cores numa pigmentação extraordinária, gente. Muito, muito bom. Agora, eu vou riscar aqui no papel os lápis para vocês verem a cor seca e a cor aquarelada. Não vou fazer de todas as cores, mas vou fazer de alguns. Esses lápis, eles não são muito macios. Como assim eles não são macios? Eles não derretem igual alguns lápis que a gente vê. Por exemplo, um Stadler. Eles são macios na medida certa. Ó. Esse aqui é um vermelho, né? Deixa eu pôr assim. Vou pegar um rosa. Eles são macios na medida certa. Eles são agradáveis para colorir. São fáceis, né? De usar. Mas não são muito macios. Um exagero que eu quero dizer, tá? Eles também não deixam aquela... Só se você fizer muita força assim, que eles deixam aquela textura lisinha. Fora isso, não fica muito lisinho o colorido. E isso é bem legal, né? Deixa eu fazer um degradê aqui para a gente aquarelar também. Ó, eles se mesclam bem, tá vendo? Quando você passa a outra cor por cima, eles se mesclam. Então, o degradê fica legal. Vou fazer aqui com laranja e amarelo, para a gente ver o degradê também. E eu não estou colocando muita força, tá? Porque eu sempre coloco, né? Muita força para colorir. Mas aqui não está, não. A gente vai ver também quantas camadas eles aguentam. Esse aqui eu estou fazendo para a gente aquarelar, tá? O branco, vamos testar o branco aqui. Deixa eu pegar um azulzinho. Não é azul, né? É roxo. Olha, ele arrasta assim, tá vendo? O pigmento, ele mistura bem, né? E, gente, ele deixa opaco. Ele tira um pouco a pigmentação. Então, por exemplo, se você quiser passar o branco só para fazer um degradê, olha, fica bem legal. Mas se você for passar o branco em cima da outra cor, ela tira um pouco a cor, tá vendo? Fica meio esbranquiçado. O branco é muito bom. Agora, vamos ver como se comporta o aquarelando. Ah, ele solta um pouco o farelo, tá vendo? E aquarelando, olha a pigmentação desse lápis, gente. Que perfeito! E tem pouco lápis, né? Olha o tanto que dá para aquarelar. A gente arrasta o pigmento e não fica a marca do lápis por baixo. Isso é muito bom, né? Porque tem uns lápis aquareláveis que você risca, sim. E você tem que tomar cuidado com o jeito que risca, porque senão fica todo marcado por baixo, né? Olha isso, gente. Que coisa mais linda! Esse lápis é muito lindo. Muito, muito mesmo. Amei a oportunidade de conhecer. Mais uma vez, eu agradeço a Pathy, porque eu nem sabia da existência desses lápis, gente. Vocês já conheciam esses lápis? Me conta aí nos comentários. Eu nem sabia da existência. E aí, eu fui procurar e eles não são fáceis de achar. Eu não sei se eles saíram de linha ou se eles foram substituídos, porque eles parecem muito com Faber Gold, né? Na aparência, não sei na textura. Mas, na aparência, eles lembram Faber Gold. Gold Faber, né? Gold Faber. Então, eu não sei falar se eles foram substituídos ou se eles foram simplesmente, né, excluídos aí da cartela de produtos da Faber. Mas, eu sei que eles são muito pigmentados. Eu achei deles no Mercado Livre. E eu não lembro se eu achei na Amazon. Se eu tiver achado, eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Mas, olha essa pigmentação. Eles são muito lindos. Deixa eu fazer um clarinho aqui, ó. Um rosa claro. Pra vocês verem como fica também. Meu pincel seco. Olha. O rosinha claro. Então, esses lápis são muito pigmentados, muito bons. Gente, eu super recomendo. Se vocês encontrarem com eles por aí, vale super a pena. Agora, vamos testar aqui as camadas, ó. Uma. Duas. Três. E continua preenchendo, ó. Cada camada preenche mais um pouquinho. E vai ficando uma pintura mais lisinha. Olha, ele aceita bastante camada, gente. Não tá craquelando, ó. Não tá ficando aqueles... Aquela textura chata que a gente não gosta. Olha só. Ele fica lisinho. Tem mais de dez camadas aqui, olha. E ele está perfeito. Perfeito. Não deu aquelas emboladinhas que eu costumo falar na cor, sabe? E eu tenho certeza que se eu aquarelar, vai dar muita, muita, muita aquarela, ó. Um espaço. Dá pra cobrir um espaço grande. Com esse tanto de camada que eu coloquei. E não fica a marca nenhuma das camadas que eu fiz. Olha aí, ó. Sumiu completamente. Muito legal, né, gente? Eu amei conhecer esses lápis. Eu amei o designer deles. A textura deles, né? O jeito que fica quando a gente colore. A pigmentação é sensacional. É Faber, né, gente? Faber, querendo ou não, ela tem uma excelente qualidade. Apesar dos lápis normal deles serem um pouquinho escolares, né? Serem um pouco duros. Mas eu gosto muito da Faber. Essas são as cores secas, né? E o colorido que eu fiz com eles. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais esse material. Se vocês já conheciam, me conta aqui nos comentários. Deixe aí a sua opinião sobre eles. E se vocês ficaram curiosos para conhecer, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, Pathy, pela disponibilidade, né? De emprestar os lápis para eu fazer essa resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like. E se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí